Mas agora é hora de conversar com a nossa convidada super especial, Dodora Cardoso, essa maravilhosa. Dodora, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui, eu entro no clima sempre com energia incrível. Olha, Dodora, você é tão especial que você nem falou ainda e eu já tô sentindo a energia aí, boa demais, sendo transmitida, viu? Maravilhosa, seja bem-vinda aqui ao programa. Ô, Galega Mimosa! Que maravilha! Dodora, pois é, vamos falar... Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Pois é, Dodora, falar sobre esse projeto incrível, né, que inclusive começa hoje, amanhã e no domingo, encerra aí com uma live show, né, gente? O Carnaval em Cada Esquina comemora um dos 43 carnavais de Dodora Cardoso. Mulher, que projeto massa é esse, hein? Pois é, eu sempre, eu sempre disse, olha, Carnaval não é só na época, não é só no meio de fevereiro, março, só naquele período não. Acho que a gente deve comemorar mesmo, quando a gente quiser, né, Dodora? Carnaval é como oração, você tem que rezar todo dia. Verdade. Não tem missa todo domingo? Era pra ter Carnaval sempre. Eu concordo. Porque Carnaval, Carnaval é uma festa que agrega alegria. Não tem ninguém que vai pro Carnaval ruir. Não, vai pro Carnaval pular, abraçar, beijar na boca no Carnaval, não tem nada melhor não. É, ô, rapaz. Dodora, e aí eu já quero saber, né, como é que você idealizou esse projeto, hein, Dodora? O meu apelo principal agora é pra que aconteça o Carnaval 2022 e todo mundo esteja vacinado. Quem ainda não foi tomar a segunda dose. Gente, não é brinquedo. Máscara não é o fim do mundo. Agora, a intubação é. É verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar se vacinar, aconselhar as pessoas a se vacinarem, pra gente ter um super Carnaval. Esse Carnaval em cada esquina, nós estamos registrando as quatro décadas de Carnaval de Dodora Cardoso. Passando em bandas, tocando na Cidade de Açú, trio elétrico. Aí, isso tem poucos registros, né? Antigamente tinha menos celular, menos, né, tecnologia. Então, eu juntei tudo isso pra fazer essa live, pra registrar os grandes momentos dos Carnavais, dos anos 80 e 90, com o sucesso de El Barra Malho, Moraes Moreira. Só gente aí bacana demais, assim como você, viu? Que eu imagino, Dodora, eu fico pensando, cá comigo, sabe? Olha, imagina quantas histórias Dodora Cardoso não deve ter nessa rumo de Carnaval. Além de grandes canções, de também você ter feito parte da história de muita gente, né? Porque eu tenho certeza que você embalou aí, né? Muita história boa, muitos romances também, né? Nesses Carnavais. Mas eu imagino com você, no entrio, em palco, né? Junto com os outros músicos, aí a quantidade de coisa que você não deve ter aí na memória, hein, Dodora? Ô, meu bebezinho, você não era nem nascido, ainda tinha Carnaval de clube. Galega, faz atenção, ó, tinha Carnaval de clube, né? É, tá sabendo. Onde a aglomeração era perfeita, você se embebedava, não sabia em quem tava beijando, em quem tava abraçando, no outro dia ia se lembrar. Aí já era quarta-feira de cinza, não dava mais tempo. Não tá bom. E essas coisas, essas coisas têm que ficar registradas, eu repito, Carnaval é alegria. Ninguém vai ver o Carnaval e vai, ah, eu tô triste. Não, todo mundo vai ficar feliz. E esse é o objetivo da música. Com certeza. Dodora, então, vamos lá. Hoje e amanhã, você vai soltar vídeos inéditos. E aí, no domingo, é que vai acontecer a live show, não é assim? A partir das 16 horas, com a participação na direção musical de Jubileu Filho, né, que é conhecida, inoxidável da música do Rio Grande do Norte. E um convidado especial é Johnny Huma, nos teclados. E Zé Fontes, no contrabaixo e na bateria. É umas formigas aqui, ó. Faz parte. Mas minhas coisas são sempre assim. Zé Fontes, no contrabaixo, Diego Medeiros, na bateria. E uma amiga, Carol, e soube a produção de Maria Boa Produtora, que foi responsável por 90% da produção. Uma superprodução que era um sonho muito grande meu, registrar esse momento desses carnavais. E através da Lei Aldir Blanc, que a gente foi contemplada, né, e tem esse projeto e tem outro pra setembro, que se chama Bailes da Vida. Eu também já tô fazendo um convite pra todo mundo ficar ligado, pra gente recordar músicas desse tempo. Não precisa nem você gostar. Chame seu pai, chame sua tia pra ouvir, né? Aí depois você vai vendo devagarinho, vai gostando. É impossível. Siga a Doutora Cardoso. Eu acho, viu, Doutora, que não tem como a pessoa não gostar dessas canções. Pode até dizer, não, mas não é da minha época, mas quando começa a ouvir, meu amigo diz, vixe, Maria, o negócio é bom, viu? É bom mesmo. Então, nesse domingo, a partir das 16 horas, me fala um pouquinho sobre o repertório, né? Você já falou aí sobre alguns artistas, né? Que você vai estar fazendo a interpretação das músicas desses artistas. Mas deve ter dado um trabalhão grande, hein, Doutora, pra selecionar as músicas, porque são muitas, maravilhosas, que deve ter por aí. Fique arrumando. Foi pra mais de 30 músicas que a gente teve que ensaiar, é. E o pessoal que mora no interior. Mas aí os convidados foram tops, né? Rapidinho. A música já conhecida, né? Eu curtei as mais clássicas, o clássico mesmo, as populares. Aí ficou fácil de ensaiar e arrumar. É... Porque também teve músicas aqui de autores do Rio Grande do Norte, que Dozinho não podia faltar, né? Os sucessos de Dozinho. Não se faça de Dozinho, não. Não se faça de Dozinho, não. Vamos estudar, gente. Vamos consumir a música do Rio Grande do Norte. Valorizar, né? Os artistas da nossa terra. Valorizar. Vamos pelo menos consumir. Vai lá, dá um link lá e tal. Entendeu? Não precisa você morrer de amores, passar o dia todinho assistindo, não. Verdade. Quem quiser conferir a sua live, essa live maravilhosa. Gente, olha, Carnaval em Cada Esquina é o nome aí do projeto. Vai poder conferir aonde, Dodora? No YouTube de Dodora Cardoso. Eu gostaria que a galera se ligasse para me seguir, não é isso? Me siga nas redes sociais. Olha, ainda teve uma participação especialíssima de Jonas Linhares, um caicóense, que puxa o bloco do Magão em Caicó. Vixe, maria, eita. Rapaz, desmantê-lo, viu? Certamente... É um artista extraordinário. Eu tenho certeza que vai ser um presentão de domingo. Pode juntar a família e comprar a cerveja. Eita, bom demais, viu? Então tá feito aí mais do que é feito o convite, gente. Olha, a partir das quatro da tarde, no domingo, vai lá no canal da Dodora no YouTube, Dodora Cardoso, e já ativa lá o sininho para avisar quando estiver perto, quando estiver na hora de começar essa super live produzida com tanto carinho, né? E contando aí um pouco dessa história, tantas histórias, na verdade. 43 carnavais, Dodora Cardoso. Dodora, parabéns, viu, pela iniciativa. Todos nós agradecemos, né, em ter aí a oportunidade de ser presenteados, viu? Com tantas músicas maravilhosas que a gente sabe, já sabe, imagina que já vai tendo repertório. E com a interpretação aí sua e dos seus convidados, viu? Brigadão também, a gente tem que agradecer. Brigadão, todo mundo que tá ligado. Se liga aí no Dodora Cardoso, que vem muito mais novidade por aí. Só alegria, nada de tristeza, nada de política, nada de pix. Muito bem, muito bem, muito bem. Arrasou, Dodora. Deixa essas coisas tudo pra lá. Vamos viver, vamos ser felizes, tá? Mais do que certa. Beijo grande pra você, viu? Beijo. Maravilhosa, viu, minha gente? Dodora Cardoso vai lá no YouTube e no canal dela e já deixa tudo preparado pra no domingo poder estar assistindo essa live aí incrível que ela tá produzindo. Beleza? Beleza, gente? Deixa eu levantar aqui, vou levantar.